E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, que Deus abençoe a todos, um forte abraço, mais uma vez aqui na Feira do Gado, em Santa Cruz, do Capibaribe, feira realizada todas as segundas-feiras, feira localizada em frente ao Moda Center, pessoal, toda segunda-feira tem feira de gado, feira de caprinos, muito movimento, muita coisa boa aqui em Santa Cruz, beleza? Desde já agradeço o carinho de todos vocês que me acompanham no canal, valeu pelo carinho, pela atenção, bora dar um giro aqui, mostrar o gado pra vocês, já filmei os capinos e ovinos, nosso amigo canal Dudu do Matuto tá por ali, vai tirar uma foto minha, ele tem canal no YouTube também, chega lá, dá uma força a ele, canal Dudu do Matuto, cababão desenrolado só o ouro, pessoal, um abraço ao nosso amigo Bento, canal Lugares que é o ano também, e a todos vocês que acompanham a gente, bora Dudu, simbora, bora fazer o preço da pesquisa do gado, né minha joelha? Já pesquisa a bola, já pesquisei já Já, pois eu vou entrar no meio da feira, tá boa a feira? Boa a feira Muito gado Vamos embora, vamos embora agora, vamos mexer o movimento De Nelore, muito bem, vou comprar um fiado agora, um garrota aí, vê se ele vende fiado Se não vender, eu boto no seu nome Valeu meu joelha Isso Isso Com certeza, canal Dudu do Matuto, chega lá, dá uma força pra ele, pessoal, valeu minha joelha? E aqui na chegada da feira, pessoal, tem arreios pra vender, sela pra vender, botas pra vender também Tudo e mais um pouco aqui em Santa Cruz, hoje eu vim com meu amigo Sérgio, bora Sérgio? Bora comprar gado, né Sérgio, agora, né? Vamos embora Cuida pra cuidar, arraste o dedo no like aí, pessoal, valeu, vamos embora Bora meu tio? Tudo bom, meu amigo? O material é uma coisa boa, o amigo tem, né? Com certeza, graças a Deus, né meu amigo? Olha, sela pra vender, arreios e mais um pouco, toma terra na cara É bom, saúde Se Deus quiser, agora é terra, valeu meu amigo Vamos embora, vamos entrar aqui no curral, pessoal, não cuida Rocha o dedo no like, compartilha e divulga, Santa Cruz tem bom Bora, seu Jorge Ó, pessoal, começando aqui a pesquisa com dois bezerrinhos mistiços aqui, ó A R$2,100 os dois aqui, no preço barato, viu? O gado deu uma subida, pessoal, na arroba, mas eu acho que subiu mais o gado branco, né? O mistiço deu uma subida também, mas o branco tá mais valorizado O branco é R$300,00, estão negociando, né? Esse mistiço aqui, a gente negocia o boi gordo a R$280,00, R$190,00 O menorzinho tem um precinho, a conversa aqui, R$2,100,00, esses dois aqui Dois bezerrinhos, mas sim, bom Um maiorzinho, outro menorzinho aqui, tá vendo? R$2,100,00, a conversa Vem pra Santa Cruz, Santa Cruz tem gado bom pra vender É o movimento aqui, ó O rai cheio, os corredor lotados Muito gado aqui em Santa Cruz, cuida pra cuidar Ó, pessoal, tô no outro curral aqui, ó Tem uma bezerradinha pequena, tem solteira, né, vaqueira? A partir de quanto vaqueira na loja? Bom dia, minha joia Aqui é de R$1.800,00 Ó, é R$1.000,00, tem de R$1.000,00, tem de R$1.800,00 R$1.500,00 a garrota A novilha é R$1.500,00, pessoal Tem uns bezerrinhos pequenos de R$1.800,00 Esse menorzinho é quanto? A R$1.500,00 e esse menorzinho é R$800,00 e a R$900,00 de R$1.000,00 Pronto, aí, a partir de R$800,00 o menorzinho tem conversa aí Bezerrinho bom de luxo tem lá aqui, pessoal A partir de R$800,00, aí tem R$800,00, R$1.500,00 a garrota Aqueles dois maiores, o Cidadão tá vendendo ali, conversando R$1.000,00 e pouco Todo preço ele tem aqui, vem pra Santa Cruz Agora tem um lotezinho melhor diferenciado aqui Deixa eu conversar com o nosso amigo aqui, vamos embora Ó, pessoal O Cidadão tá com um lotezinho especial aqui Benzadeus aqui, viu, pessoal Olha que coisa linda Olha que bizarrada a capa de revista aqui, pessoal Agora é um lote diferenciado aqui em Santa Cruz, viu Benzadeus, olha que coisa linda Todos machos? É 12 machos e R$800,00 12 machos, pessoal, e 8 fêmeas Agora a largura do bezerro, a qualidade Comprimento do bezerro, bem de ouvir, pessoal Olha que bizarrada top de linha, extra, extra Capa de revista, a bizarrada do amigo aqui, pessoal Só ouro, viu Pra quem quiser criar o que é bom, tem Santa Cruz, pessoal Só coisa boa Olha esse bezerro, coisa tão linda Bezerro bem feito, bem estruturado Parei em arrumada na minha verra Parei em arrumada diferenciada, pessoal Que gado bonito, benzadeus Fica aí, passar a minha foto Bezerrada mansa, de qualidade, pessoal Aqui em Santa Cruz Benzadeus Capa de revista, a bizarrada do amigo Conversa de quanto, Raquelo? Se for a remessa toda, tô pedindo a R$2,300 E se for pra escolher, é a R$2,500 Tô entendendo Pra vender tudo, a R$2,300 Certo Vender os R$20,00, né? R$2,00 Pronto, pessoal Pra vender os R$20,00, a R$2,300 Mas como se diz, sempre tem aquele conversar, né? Tem que ter, né? Sempre tem um chorinho, é a conversa, pessoal Se for só as fêmeas Só as fêmeas Se só for só as fêmeas, é a R$2,200 Só as fêmeas, né? Muito bem Essas são graúdas já, pessoal Fêmeas aqui, essas fêmeas Olha como é graúda A maiorzinha amarelinha lá, ó Lombuzinha amarela Essa também aqui é um garrote Essa aqui também graúda São graúdas, viu? É os animais fazendo em média aqui, pessoal Seis pra seta roubas, né? Essa é base, né, vaqueiro? Isso Miserrada capa de revista Quem quiser ligar pro amigo, tem contato? É... 9-2 9-2 22 0-7 62 DDD 81, né? Isso 9 9 Pode repetir 92 22 22 0-7 0-7 62 Pronto, pessoal Tá o contato do nosso amigo aí Agora o gado é extra, viu? Pra quem gosta do que é bom, tem, viu? Bênis é Deus Coisa linda Chega, 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 chega Ó, ó, ó Pensa, Deus Olha que coisa errada aí, chega, pessoal Essa é a bezerra, que linda Bezerra bem feita, arrumada Elas já estão com minha letra no ferro, viu? Não é da minha fazenda não, que eu não tenho nem Mas a letra é minha É do M, Marcel Aí é... Essa marca era do Arro Do seu avô Muito bem Do Joaquim Miliano Miliano É Tá vendo? A minha letra começa com M Se eu comprar só, já tava ferradinho já Peço um M, né? É, peço um M, né? Agora é um N e um J Um N e um J É A perna do J Pegado no M, né? Tô entendendo? Ó, pessoal Bonito, bonito demais Benzadeus Joaquim Miliano Certo Eixa de verdade aqui, pessoal A bezerra da amiga Valeu, minha joia? Deus abençoe, viu? Tudo de bom Eixa de luxo Ó, pessoal Tem um curral aqui Tem gado muito bom aqui em Santa Cruz O cidadão aqui tá negociando Tá ocupado Só vou mostrar pra vocês aqui, ó Tem um garrote, né? Pintado Tem um branco, né? No outro curral aqui também O cidadão tem uma raquinha boa Graúda pra vender Tá conversando ali Tem garrote, tem boi Tudo e mais um pouco Aqui em Santa Cruz Só gado bom aqui em Santa Cruz, pessoal Vem pra cá Deixa eu conversar com o cidadão aqui Pra ver como é que tá o preço do gado Bom dia, senhores Primeiro a minha joia Bom dia, meu amigo Só o ouro A partir de quanto o gado do amigo? A partir de R$2,300 aqui já tem gado Já tem gado? Muito bem Fêmea e macho Fêmea e macho A partir dos R$2,300, pessoal R$2,300 aí R$2,300 aí R$3,000 aí Tem gado As vaconas graúdas, né, minha joia? É Vaconas graúdas bonitas aí, pessoal A pareia, né? É Solteira Solteira, aí é pro abate É pro abate, né? Tá engorda, né? Tá engorda, é Ó, pessoal Por causa de quanto As vaconas dessas, minha joia? Tô pedindo R$6,000 aí nas duas R$3,000 aí pela outra, né? Sempre tem um chorinho conversado, né? Tem uma conversadinha boa Tem que ter o café, né? Tem que ter o café Como você diz Ó, pessoal Gado bonito Nossa amiga aqui Tem garrote, bezerro Vem pra cá Que ele tem bom aqui Santa Cruz só tem ouro, né, meu amigo? Desse jeito tem, João Contato ou é só feira? Só feira, Gabriel Só feira Vem pra feira Comprar gado bom, amiga aqui, ó Amiga aqui tem gado bom Gostei da pareia de vaca São boas E o gado fêmeo Engorda mais rápido Que é o macho, né? Nossa, pra engordar Aí é bom também Isso Pra engordar É um garrote bom grosso Amarelo, né? Ó, pessoal R$3,000 as vacas Da amiga aqui As vacas muito boas Esse amarelo O amigo interessou dele Bota ele pra cá Pra ele comprar lá Aquele jeito Se Deus quiser O amarelo Por gentileza Ah, tá vendido? É, já foi vendido Ah, tá certo Já foi vendido Muito bem Os dois maiores, né? Pronto Muito bem, o preto O amarelo foi vendido Ele bateu os olhos Ó, pessoal Gado bom em Santa Cruz tem Vem pra cá Cuida Ó, pessoal Tô no outro curral aqui Não tem ninguém pra gente Passar preso Não sei se já foi vendido Provavelmente já deve ter sido Venda já Bezerrinho bonito Arrumadinho Esse vermelhinho, né? Coisa linda Bezerra arrumado Bênis a Deus Esse lado aqui também Do curral também Aqui lá Rengado brado Ó, os nelor aqui Ó, segura Dois nelorinhos bons de verdade Ó, chega pro curral Tem bom, né, vaqueiro? Aí, ó, pessoal Bezerrada boa de luxo Aqui no curral do amigo Aqui também Tem um branco Tem um roxinho Como se diz Lembrei de Nando Bora Nando, minha joia Forte abraço Cheguei no curral Viu o roxinho Lembrei de nosso amigo Nando E seu Ivanildo aí, ó Coisa boa Bezerrada boa de luxo Aqui pra vender A partir de quanto, vaqueiro? A partir de quanto? O mais pequeno Pra frente, né? Pronto, pessoal Aqui, ó Miserrada boa de luxo Aqui, ó Esse roxo Dois e quinhentas A pedida E os menorzinhos Mil e seiscentos Ele falou aqui Se ele entendia errado Dá um som ligado aqui Um barulho aqui Que uns aqui Ele já vendeu Só ficou esse menorzinho Já, no caso Esse roxo Ele já vendeu Os brancos Já vendeu Acho que é esse amarelinho Menorzinho Mil e seiscentos Aqui, ó Esse vermelhinho Tá no meio da tela Aqui, ó Deserrada boa de luxo Santa Cruz Vem pra cá Acho que o roxinho Ele já vendeu O roxão Rapidinho Dois e quinhentas Já vendeu Bom Vem pra Santa Cruz Santa Cruz Tem bom, pessoal Cuida Tem outro curral aqui Também Não sei quem é o proprietário Não tem ninguém Pra passar o preço Pra gente Mas a gente mostra O gado pra vocês Beleza Muito gado Muito movimento Aqui em Santa Cruz Vem pra feira Santa Cruz Tem bom Pessoal dando uma olhadinha Aqui no corredor do gado Eu sinto com cuidado Aqui nas minhas costas Não vier um garrote Correndo me pegar Aí tem aqui Tem um macho E as duas fêmeas Aqui também Não tem ninguém Mas nós mostra, né Coisa boa Tem em Santa Cruz Beleza Um abraço a todos vocês Manda um abraço Pessoal do Recife Que me acompanha aí Forte abraço Nossa amiga Da capital Da capital Pernambucana Todos vocês aí Valeu mesmo Obrigado Outro lado aqui Também tem duas novilhas Pessoal Duas novilhas ali Pra vender também Duas maguinhas Boa de verdade Só ouro Um garrote E uma novilha Santa Cruz tem bom Vamos embora Andar Bater perna Não tem ninguém No curral Nós passa Só ouro Vamos ver como é Que dá o gado Pra ali É verdade O gado tá aumentando Pessoal Sempre tá dando movimento No curral do amigo Aqui Ele tá com Quatro fêmeas Duas garrotas E duas vaquinhas Já amojadas Novilha, né Minha joia Primeira cria, né Tem ela solteira A dois mil E ela amojadinha A três Muito bem Tem preço e conversa Pra Santa Cruz Tem bom, pessoal Quem quiser Novilha boa e garrota Nosso amigo Tem pra vender aqui São graúda Pessoal Vá que estão coberta Pessoal Duas vaconas Graúda Boa Duas novilha, né Primeira cria Boa de verdade O gado aqui Quatro fêmeas Pra levar As quatro é bom Que tem choro e conversa Né, vaqueiro Tem que ter, né Negócio tem, pessoal Tem preço e conversa Sempre a pedida Tem um chorinho Desenrolado o negócio O amigo O amigo contato É só feira Só feira, né Minha joia Valeu Deus abençoe E bom negócio Tudo de bom Novilhada boa De luxo aqui, pessoal Cuida pra cuidar Ó, pessoal Tem dois bons aqui Pra vender também Não sei quem é um dono Mas a gente mostra pra vocês aqui O cidadão tá dando uma olhadinha Aqui, vê se compra os dois Sofridinho Mas tá rimuendo Rimuel tem saúde Pode comprar sem medo Tá vendo Rimuel tem saúde Pode comprar Isso aqui já vendeu Esses dois já Já tão vendidos Ó, pessoal Vou finalizar o vídeo Com esses garrotes aqui Os garrotão graúdo Bom de verdade Tem um lavrado Bonitão aqui Já meia carne Pessoal Tão muito mago não Meia carne aqui Só não tem ninguém Aqui no curral Acho que o pessoal Tá mesmo na hora do cuscui Eu cheguei Ou então foi tirar Algum GTA Os garrotes bons aqui Pessoal A garrota daqui Já fazendo em média Aqui já 12 pra 3 arrobas Caixa pra mais, né Sérgio? É E bom é aquele rajado O rajado Isso, esse rajado Só que o garrote bom Bem feito Grosso Garrote bom de verdade Vem se num lotezinho bom Agora o preço Eu vou ficar devendo Não disse não Pra tentar rapidinho Pra aqui não O preço eu vou ficar devendo Pessoal Tamanho bom aí De botar no cuxo Tamanho bom De zerrada boa Tem uns brancos Tem uns lavrado Garrotada boa Meia orelha Que a gente fala Cruzada de Nelore Boa de luxo Pessoal Garrotes bom Esse tipo de ponto Parece que é Arrasado por zerada O jeito dele, né Garrotada top de linha Pessoal Tem um brancão Grau também Já com umas 14 arrobas Pra frente Pensa num gado bom O dono não tá Não tem como eu dizer O preço exato, né Lembrando que a arroba do boi O branco Tá em média 300 reais já Pessoal sem choro Como se diz Esses outros ainda 280, 190 Depende do gado, né Uma bezerrada boa De luxo Olha o comprimento Desse garrote Garrote bom Alinhado Deixa de luxo Só ouro Vem pra Sintacruz Sintacruz Sem pra vender assim Né, minha joia Sabe como ele tá Rapidinho nesse não Rapidinho Agora é um gadão, né Tava pedindo aqui Pessoal 3,800 Passou pra mim aqui, né Não sei garantir Que não é o dono Foi o rapaz que passou, né 3,800 Tá pedido Mas tem choro e conversa Eu acho Garrote bonita Alinhada Boa boiada Boa de rurada Isso aí Obrigado, pessoal Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Valeu Cuida pra cuidar Tchau Fiquem com Deus E até a próxima Valeu Eita, pessoal Ia encerrando o vídeo Ia faltando uns pequenininhos Aqui pra vender Aqui, ó Os bezerrinhos aqui Pra vender Boa de verdade São fêmeas e machos A partir de quanto, minha joia? A partir de dois, pessoal Aqui, ó Fiz erradinha nelore Boa de luxo aqui Deixa eu filmar de frente Que coisa linda, pessoal 2 mil Machos e fêmeas aqui, ó Misturado aqui Parece que as branquinhas São todas fêmeas Parece É Machinho só esse Marronzinho aqui As branquinhas São todas fêmeas, pessoal Machinho só esse A partir de 2 mil reais aqui, ó Bom de verdade Muito gado nelore Muito gado bom Aqui em Santa Cruz Beleza? Já agradeço Ficariam todos vocês Agora sim Vamos finalizar por hora Obrigado, valeu Deus abençoe a todos Cuida pra cuidar Santa Cruz é o palco Valeu Obrigado Fui Ó pessoal Lembrando vocês Vindo a Santa Cruz do Capibaribe Tem rações pra vender em geral Tá certo? Pessoal Tem cama de galinha pra vender Tem maniva Tem silo Baixante movimento aqui no pátio Na chegada da feira de Santa Cruz Pessoal Tá certo? Toda segunda tem ração boa pra vender aqui Ração Tem coxo pra vender também aqui O pessoal tem coxo pra vender Tem porteiras também O rapaz da porteira não chegou ainda Vai ter uns coxo bons pra vender aqui também Vem pro Jirimum Só ouro, beleza? Desde já Agradeço o carinho de todos vocês Por acompanhar o canal aí Tá me assistindo aí Muitas criações Muita coisa boa já aqui no Jirimum Coxo tem pra vender Sossegado É do amigo os coxos? 240 240 Os menores pra cabra, né? Ó pessoal Tem 130 150 pro bezerrinho 240 aqui o maior Coxão bom, graúdo Pessoal Bom de variado os coxos do amigo aqui Toda segunda a gente comprar um garrota E uma cabra Compra um coxo É mesmo, velho? Com certeza Tem coisa boa aqui também O rapaz das porteiras não chegou ainda não E aqui no pátio Muitas rações Vocês estão visualizando aí Maniva, silo Maniva de 14, 15 Silo de 13, 12 Sempre tem o churinho A conversa, beleza? Deixa eu já agradecer o carinho de todos Fiquem com Deus, pessoal Valeu mesmo Forte abraço Cuida